A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Nessa semana a Apple lançou a nova versão do iPhone, o iPhone X, e junto com a versão 8. Nosso consultor de tecnologia, Marcelo Rafael, está aqui para falar justamente sobre esse novo lançamento que é revolucionário dessa empresa que todos os anos muda o mercado e sempre coloca um produto novo. A grande vantagem é que agora eu vou poder comprar meu iPhone 2, será? É, realmente, tudo bem Kevin, realmente o preço do iPhone, nesse caso ainda mais no lançamento dessa, não vai ser o caso. Ele está girando, a previsão do preço é que ele gira em torno de mil dólares. Eu acredito que para muita gente seja um valor bem considerável. A grande vantagem é que cada vez que a Apple lança uma nova versão, a versão mais antiga começa a baixar, né? É, começa a dar uma... como ele vai defasando, não tem atualização do sistema, o preço dá uma decaída. Mas, normalmente, não decai muito. Marcelo, quais são as novidades do iPhone X? O iPhone X vem com a grande inovação no design, que fazia quatro gerações, já que ele não tinha um design novo. A tela ocupou praticamente toda a frente do telefone, não tem mais o botão Home, que é onde você fazia reconhecimento da impressão digital. Eles tiraram e o reconhecimento ficou por conta da leitura do seu rosto. Pelo Face Detection. Exatamente, ele faz detecção do rosto para fazer o desbloqueio e algumas transações. É vantagem esse tipo de segurança? No lançamento, eles falaram que ela é uma segurança inquebrável, que mesmo você botando foto ou botando uma máscara do melhor estilo Hollywood, ninguém vai conseguir fazer a substituição do seu próprio rosto. Marcelo, e além dessas novidades no design, o que vem mais no iPhone X? O iPhone X deve ter um ganho de performance, com um hardware um pouco mais robusto do que eles vinham colocando nos últimos iPhones. E ele também tem a questão do design dele, da questão do corpo, que vem todo em vidro, tirando a borda que é metálica. E para chegar no mercado brasileiro, vai levar quanto tempo será? Normalmente os produtos da Apple não demoram muito a chegar no mercado brasileiro. Foi lançado agora, com certeza antes do Natal já vai estar sendo vendido. Já vai ser o queridinho dos brasileiros. Exatamente, vai estar sendo muito vendido no Natal. Apple ou Samsung, o que você prefere? Nesse caso eu ainda acho que a Apple tem uma inovação muito grande. A Samsung vem no embalo dessas inovações e está fazendo frente aos produtos da Apple, ainda mais porque eles conseguem trabalhar com o valor, praticamente a metade do valor do iPhone, e tendo quase que as mesmas inovações tecnológicas da Apple. Bom, e se você quiser saber mais informações e mais novidades sobre tecnologia, acesse facebook.com.br Taps Nexus TI E aqui na Lagoa TV você também confere as melhores informações e novidades da tecnologia no mercado brasileiro e também no mercado internacional. Quer saber mais, quer tirar uma dúvida, envia sua mensagem comentando logo aqui abaixo. E aí